Essa pistola Taurus 24-7, carga do cabo Waldir, ocorreu disparo acidental, atingindo seu pé, e foi constatado que ela está com a trava do percussor emperrada e defeito no mecanismo de disparo na armadilha dela. Então, numa leve agitação ou sacudir um pouquinho a arma, ela está disparando sozinha. Vou fechar aqui só para filmar melhor a numeração dela, na caixa da arma e vou carregar a arma aí com o dedo fora do gatilho. Vou segurar a arma nessa posição para não ter dúvida que o dedo está fora do gatilho. A arma vai disparar acidentalmente, certo? Coloquei o carregador e vou fechar a arma. A arma está fechada e eu vou agitar, ela vai disparar, certo? Disparou acidentalmente. Está pronta de novo para outro disparo. Vou agitar ela. Disparou acidentalmente. Vai, vai de novo. Disparou acidentalmente. Encasquilhou aqui. De novo. De novo. Parou aberta, está sem munição. Cinco disparos acidentais. Filma aí. Filmou? Vai. Filmou? Ó. Travada. Travada. Trava ela. Travada. 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 Sem trava, ela recupera. Sem trava, ela recupera. Está vazia.